Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma cabeceira reutilizando retalhos de jeans. Dá pra você fazer com o que você tem em casa. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal se você é novo. Deixem aqui nos comentários mais sugestões de vídeos que eu posso gravar reutilizando jeans na decoração, tá bom? Então vamos ao vídeo? Bora, bora! Pra fazer a cabeceira eu vou usar retalhos de jeans que sobraram nas últimas gravações e eu fui juntando. Pra forrar eu vou usar um edredom velho, mas vocês podem usar manta acrílica, espuma. E pra fazer a base da cabeceira eu vou usar essas duas chapas de MDF que são sobras de móveis. Vocês podem usar porta velha, até papelão pode ser usado, só que tem que usar umas 3 ou 4 camadas pra ficar um pouquinho mais grosso. Os retalhos eu cortei com 22 por 22 centímetros, vai precisar cortar 40 quadrados. Alguns retalhos não tinham essa medida, eram menores, então eu fui juntando e depois cortando com a medida necessária. Você vai costurar lado a lado 8 quadrados com ponto reto. Faz o retrocesso no começo e no final. Então aí eu costurei 4 primeiro, depois eu costurei mais 4 do lado pra juntar os 8 quadrados. Então vai dar um total de 5 sequências com esses 8 quadrados. Tem que juntar com costura todas essas partes. Costura reta também. Então fica assim juntando todos os 40 quadrados. A minha cama é uma cama box comum. Ela tem 1,40 de largura. Então a cabeceira vai ficar com 1,40 de largura com 80 centímetros de altura. Aí vocês podem adaptar conforme o tamanho da cama de vocês. As chapas de MDF, eu juntei as duas e cortei com a medida de 1,40 por 80 centímetros. Então como eram duas, meu esposo juntou parafusando com a ajuda dessa chapa. De um lado foi colocado 3 chapas e do outro lado 2 chapas. Aí foi um improviso que o meu esposo fez, mas vocês também encontram quem precisar juntar em materiais de construção ou lojas de parafuso. O edredom não dava pra dobrar em 3 camadas. Eu dobrei em 2, aí sobrou essa parte aí, ó. Tá vendo que embaixo não completou. Mas essa parte vai ficar um pouco mais pra baixo da cama, então não tem problema. E coloquei mais o restante por cima, que é dobrado, ó, duas partes. Vocês podem já fazer tudo de uma vez só. Esticar o edredom, colocar o MDF por cima e ir pregando em volta. O edredom tem que sobrar pra você encapar o MDF. É como se estivesse encapando o livro. Você vai colocar assim por cima. Vocês podem usar essa ferramenta pra grampear, que é próprio de estofador, que eu já tenho. Ou também vocês podem usar prego e usar a ajuda do martelo. Eu usei tanto prego como grampeador. Então se você não tem grampeador, você vai conseguir fazer só com prego, com certeza. Grampiei em cima, na lateral e na outra lateral. Fica assim. Então aí eu coloquei mais as outras duas camadas de edredom. Aí vai envolver toda a volta da chapa de MDF. Então é só encapar em toda a volta com a ajuda do grampeador. Ou se você não tiver o grampeador, a ajuda do prego. Aí nessas laterais fica muito grosso. Então eu usei o prego. Posicione o jeans do lado avesso. E por cima, coloque já o MDF com o enchimento. Como o jeans tá um pouquinho maior, deu pra eu fazer um acabamento aí na ponta com uma dobra pra dentro. Então ficou bem limpo aí. A parte de trás não vai ficar feio. Ficou bem acabadinho. Então eu fui dobrando e grampeando. Faz isso em toda a volta. Eu deixei essas pontas pro final. Aí eu cortei o excesso e fui enrolando. É igual quando a gente vai encapar a capa de livro. Encapar essas pontinhas de presente. Então você vai enrolando pra dentro. Usei o prego e o martelo. Porque essa ponta, ela fica bem mais volumosa, bem mais grossa. Se com grampeador não deu, então eu usei prego e martelo. Aproveitei e encapei também um banquinho da minha penteadeira. Eu já mostrei num vídeo aqui como é que faz pra encapar. Da outra vez eu tinha usado um tecido rosa. Agora eu vou usar uma perna de calça jeans. É a mesma coisa da cabeceira. É só encapar em volta, pregar aí. Para fazer novamente a espuma do banquinho no lugar. Pra colocar a cabeceira na parede, meu esposo fez dois furos e colocou bucha. E parafusou essa pecinha aí. Que ela é tipo um ganchinho. Fez um furo aí na parte de cima. E furou mais um logo abaixo. Pra ficar um pouquinho grande. Porque a gente não tinha essa broca um pouquinho maior. Então teve que fazer assim, dois furos. Pra encaixar lá naquele ganchinho. Então vai fazendo as duas pontas. O ideal é fazer esse furo antes de fazer o enchimento. Porque senão na hora de furar você pode vazar do outro lado. E acabar rasgando o enchimento da cabeceira. Então tá aí pessoal o resultado final. Ao lado da cama eu coloquei esse gaveteiro da Politorno. Ele tem corrediças metálicas. Eu posso usar ele tanto com rodízio ou sem. Eu deixei sem os rodízios. Por causa da altura da tomada. E a cabeceira ficou assim. Eu gostei muito do resultado. E pra decorar do outro lado da cabeceira. Eu coloquei essa estante Bahamas. Que também é da Politorno. Vocês sempre me perguntam se fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Ela parece uma escada. É só encostar na parede. Ela também tem a opção de fixar na parede. Se vocês quiserem. Como mostrei pra vocês. Eu encapei o banquinho da minha penteadeira. Essa é a penteadeira Camarim Las Vegas. Da Politorno. Ela tem sete gavetas. Ela vem com esse espelhão. Ela tem 1,20 de largura. Dá pra colocar oito lâmpadas. E aí ao lado ainda tem a tomada. Pra facilitar na hora de secar o cabelo. Ou se você quiser ligar uma outra coisa. Com as luzes de LED acesa. Fica assim. Então é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar a referência de todos os móveis que eu mostrei aqui pra vocês. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho